Esta é a segunda temporada do podcast Contra a Regra. No palco há uma figura que organiza tudo o chamado Contra a Regra. Nós aqui fazemos as coisas de uma forma diferente. Nós conversamos para desorganizar preconceitos e depois, talvez, organizar as ideias. A cada semana com uma convidada, um convidado diferente. A minha convidada hoje é Shad Wadi, palestiniana, vive em Portugal, comprometida com a causa da autodeterminação da Palestina. Estamos a gravar esta conversa na sexta-feira, 13 de outubro. Os acontecimentos do dia 7 de outubro chocaram o mundo pela sua violência e é difícil encontrar quem não condena os massacres. É normal que, faça aquele horror, aquela violência, haja condenação. Mas, na verdade, nem sempre esta condenação acontece, porque há muitos massacres que já foram calados, que foram silenciados, como se umas vidas valessem mais do que outras. Em 2014, o Parlamento Português aprovou o apoio ao reconhecimento do Estado palestiniano, mas nunca se iluminou com as suas cores, mesmo nos momentos dos massacres mais terríveis, que sim, também se vivem contra palestinianos. Nestes últimos dias, houve mesmo quem quisesse instrumentalizar o repúdio pelo horror de 7 de outubro e transformar a condenação de massacres de civis em apoio a novos massacres. Quem acredita nos direitos humanos não pode aceitar esta violência sem fim. O ministro da Defesa israelita anunciou, logo após os ataques, que ordenou o cerco completo a Gaza e Sito. Não haverá eletricidade, comida, combustível, está tudo fechado. Estamos a lidar contra animais e agiremos de acordo com isso. Esta é uma desumanização absoluta do povo palestiniano para tentar que o mundo aceite aquilo que é inaceitável, a punição coletiva do povo, incluindo crianças. Eu convidei, como já vos disse, a Shad Wadi para conversar comigo e agradeço-lhe muito. Sei que estes dias têm sido muito intensos, agradeço-lhe a sua disponibilidade e o seu tempo, mas com a autorização também da Shad, vou começar por citar uma outra mulher e já lhe passo a palavra. E queria citar Orlinói, jornalista, judia, israelita, que escreve a partir de Jerusalém e escreveu logo a seguir aos acontecimentos, o dia 7 de outubro. É importante não minimizar ou tolerar os crimes hediondos cometidos pelo Hamas. Mas também é importante recordar que tudo o que o Hamas nos está a infligir agora, nós temos vindo a infligir aos palestinianos há anos. Disparos indiscriminados, incluindo contra crianças e idosos, invasão das suas casas, incendiar as suas casas, fazer reféns, não apenas combatentes, mas civis, crianças e idosos. Estou sempre a lembrar-me que ignorar este contexto é abdicar de uma parte da minha própria humanidade, porque a violência desprovida de qualquer contexto conduz apenas a uma resposta possível, a vingança. E eu não quero vingar-me de ninguém. Porque a vingança é o oposto da segurança, é o oposto da paz, é também o oposto da justiça, não passa de mais violência. Continuo a citar Orlinói. Continuo a defender que há crimes de abundância e há crimes de fome. E nós não só levamos Gaza à beira da fome, como a levámos a um estado de colapso. Sempre em nome da segurança. Que segurança é que obtivemos? Onde nos levará outra vaga de vingança. Este sábado foram cometidos crimes terríveis contra israelitas, crimes que a mente não consegue compreender. E neste momento de dor profunda, agarro-me à única coisa que me resta, a minha humanidade. A crença absoluta de que este inferno não está predestimilado nem para nós, nem para eles. Fim de citação. O inferno de que Orlin nos fala e que teme na verdade, está aí. Os funcionários da ONU em Gaza foram informados pelos oficiais de ligação do exército israelita que toda a população a norte de Wadi Gaza tinha de ser deslocada para sul no prazo de 24 horas. Diz a ONU, uma evacuação desta dimensão é impossível sem causar consequências humanitárias devastadoras. Isto equivale aproximadamente a 1,1 milhões de pessoas. A mesma ordem abrange todo o pessoal da ONU e refugiados em instalações da ONU, incluindo escolas, centros de saúde e clínicas. Nós não sabemos quantos palestinianos já morreram nestes dias de bombardeamentos. E o número está sempre a aumentar. São milhares. Sabemos que neste momento não há sequer condições para observadores externos nos dizerem o que está a acontecer. Só nestes dias, entre segunda e sexta, 23 elementos da ONU, oficiais da ONU, morreram em Gaza, nos bombardeamentos. E eu começo por aqui. Porque, como dizia Orly, precisamos de contextualizar. Não para justificar. Mas porque sabemos que a vingança não pode ser o único caminho que acabará por nos aniquilar a todos. E começava por pedir a achar disto. Que nos explique o que é Gaza. Como é viver em Gaza. Catarina, primeiro a tudo, obrigada pela tua solidariedade e por esta apresentação da situação em Gaza. E queria, antes de começar a falar, de prestar homenagem às vidas perdidas e às minhas condolências para todos os meus amigos e as minhas amigas que estão com o coração apertado com as famílias que estão em Gaza e na Cisjordânia também. Porque também na Cisjordânia há uns acontecimentos que também estão a ser apagados dos mídias em Portugal. E estou a dizer isso especialmente por causa que tu disseste que as vidas palestinianas não são vidas de animais. São vidas humanas. E é preciso lembrar que são vidas humanas como qualquer outra vida humana. Segunda coisa que eu queria dizer que tem a ver com a tua pergunta o que é que é Gaza? Gaza, posso dizer simplesmente é uma prisão a céu aberto. Esta é a Gaza. Gaza tem 365 quilómetros quadrados portanto estamos a falar de uma coisa quase no tamanho do distrito do Tomar do Conselho do Tomar do Conselho do Tomar e portanto um terreno muito pequeno onde é que vivem cerca de 2 milhões de pessoas com uma percentagem de crianças muito grande com uma percentagem de desemprego muito grande também não quero dizer um número errado mas cerca do 80% dos jovens estão desempregados em que 95% 95% das pessoas não têm acesso à água limpa portanto a maior parte das pessoas não têm acesso à água limpa e agora nem sequer vão ter acesso à água suja seja potável ou outra cópia portanto antes não tinham acesso à água potável agora nem sequer à água vão ter e é importante também dizer que 80% da população de Gaza são pessoas refugiadas portanto são pessoas que foram empurradas de outros lugares da Palestina em 1948 até chegarem à casa Gaza portanto nem sequer são originalmente de Gaza são pessoas refugiadas portanto estão a sofrer deste 1948 e por isso para mim isto também é muito importante de dizer que os acontecimentos dos últimos dias não começaram no dia 7 de outubro mas começaram para estas pessoas para mim também desde 1948 e estas pessoas estão a viver especialmente o povo de Gaza mas também vamos falar dos outras pessoas na Palestina estão num bloqueio desde 2007 sem fechados por todos os lugares incluindo o mar não podem pescar até certos números de milhas que vão mudando consoante a vontade da ocupação israelita portanto são pessoas cercadas desde 2007 são pessoas já foram refugiados e são dois milhões de pessoas neste lugar pequeno que como é que tu disseste estão a dizer-lhes para sair de um lugar fugir do outro e vamos lembrar que estas pessoas que em 1948 800 mil pessoas portanto um número muito parecido foram expulsos das suas vilas e cidades de origem como por exemplo a minha família e portanto estas pessoas que estão agora estão a acontecer uma nakba um catástrofe palestiniano outra vez como é que já aconteceu em 1948 quando estão a dizer-lhes para sair um milhão de pessoas deslocarem e saírem das suas casas e eu antes de vir cá vi umas pessoas a dizer que para já não há onde caírem também este é um cinismo muito grande quando se pede ninguém abre sequer corredores humanitários para as pessoas saírem e não há para onde irem e a outra coisa também eu ouvi agora uma pessoa palestiniana dizer não vamos sair mais já saímos em 1948 não já as pessoas já foram refugiadas em 1948 a minha família foi refugiada duas vezes em 1948 e em 1967 não estão dispostas a ser refugiadas pela terceira vez para mais gerações e mais gerações sem acabar com a questão principal que é viver sob um sistema de apartheid e acabar com a ocupação ilegal isso é isso é uma questão que é muito complicada nós muitas vezes ouvimos falar do conflito israelo-palestiniano como se fosse um conflito entre iguais e na verdade nós não estamos a falar de um conflito entre iguais Israel é uma potência ocupante temos um regime de apartheid colonização não é respeitado não são respeitados nenhum dos acordos que foram feitos ao longo dos anos para que houvesse dois estados o estado israelo-estado da palestina o estado israelisiste a palestina não consegue ter um estado nunca nada é respeitado e neste momento a palestina fica muito reduzida é prisão a céu aberto de Gaza em que vivem dois milhões de pessoas e que hoje tiveram a ordem de evacuar metade da população ninguém sabe para onde porque nem sequer há um corredor humanitário aberto e temos depois também a Cisjordânia as questões na Cisjordânia são um pouco diferentes das de Gaza mas as coisas não estão bem estão muito complicadas e se calhar se pudesse explicar um bocadinho como é que ocorre esta ocupação israelita na Cisjordânia também eu acho que ajudava para que as pessoas percebessem porque é que os dois territórios são diferentes e como é que esta situação neste momento é tão complicada e não há para onde ir como dizias eu acho que o tempo que nós temos não é suficiente para explicar uma história palestiniana tão dura e tão complexa mas eu queria dizer que aquilo que tu disseste é muito importante não há aqui conflito não há dois lados iguais há um opressor e oprimido há um ocupado e ocupante há um sistema de apartheid e não só eu e tu que estamos a falar do sistema de apartheid há organizações como o Human Rights Watch como a Ministria Internacional e como as próprias Nações Unidas que já confirmaram que na Cisjordânia e em Gaza e também podemos dizer que nos territórios ocupados em 48 que hoje é Israel há um sistema de apartheid porque os cidadãos palestinianos com cidadania israelita não são tratados não têm os mesmos direitos de cidadania não têm mesmo direito de cidadania portanto naquele terreno todo há um sistema de apartheid mas também é importante perceber como que isto aconteceu e se nós recuamos um bocadinho na história lembramos que a Palestina desde o século XVI fazia parte do Império Otomano e depois do Sykes-Pico a partir de 1920 ficou sob o mandato britânico e na verdade depois a Grã-Britânia prometeu à Palestina o mesmo que prometeu aos judeus havia uma vaga de imigração de judeus que aconteceu várias vagas comeceu a partir de 1882 que começaram as vagas de migração e assim a Grã-Britânia prometeu através da declaração de Belfort à Palestina para os judeus e é importante dizer que em 1947 as Nações Unidas tiveram a resolução da partilha e a resolução da partilha deu 56% do território a 30% da população que é a população de migrantes judeus mas mesmo assim esta resolução foi votada mas não foi implantada o que deu lugar também para que os tropas sionistas chamam do plano de transferência e é importante dizer que naquela altura os grupos que estavam lá a Ghana todos os grupos judeus eram grupos terroristas que isto também é muito interessante para olhar a que é que está a acontecer hoje quando se fala do terrorismo palestiniano e esquece que o Estado israelita foi construído por cima do terrorismo na verdade estas tropas também quando perceberam que não vão conseguir mais na Palestina portanto só conseguiram 5% do terreno comprando estes terrenos decidiram mudar a táctica e assim começou o que eles chamam do plano de transferência e isto é muito importante falar do plano de transferência que é o ofemismo da catástrofe palestiniana e que é muito parecido com o que está a acontecer hoje de que transferir milhão de pessoas fora dos seus lugares e aconteceu os vários massacres e as várias expulsões e o apagamento de 530 vilas e cidades palestinianas através de um plano militar que é o plano Dalet que deu origem à Nakba palestiniana e depois também aconteceu aquilo que nós chamamos Anaxa palestiniana que em 1967 que é a ocupação dos territórios também da Cisjordânia e de Gaza e é importante também dizer que neste momento não existe Cisjordânia quando as pessoas pensam na Cisjordânia não existe Cisjordânia há pequenas ilhas que estão em lugares não juntos e portanto esta que é Cisjordânia há as estradas que vão há colonatos no meio de Cisjordânia portanto quando falamos do colonato estamos a falar do território que é reconhecido pela comunidade internacional como sendo Palestina e porém Israel ocupou com colonatos ilegais e portanto a Cisjordânia deixa de ser um território contínuo e passa a ser pequenas ilhas em que na verdade os colonatos israelitas vão ocupando cada vez mais espaço e portanto é mais uma terra que está a ser retirada todos os dias aos palestinianos num movimento que foi acelerado pelo governo de Netanyahu exatamente e não só as estradas entre estes colonatos são estradas exclusivamente para pessoas israelitas colonos israelitas portanto estas todas as estradas quando falamos de sistema de apartheid e precisamente disso eu não sou permitida a entrar nestas estradas eu sou palestiniana privilegiada com cidadania portuguesa não sou permitida a entrar nestas estradas e alguns deles são dentro de próprias cidades do centro das cidades como por exemplo em Hebron e são estradas exclusivamente para colonos judeus e é este último governo que é muito triste quando se vê que os países europeus incluindo Portugal está a apoiar um governo de extrema direita que é um governo que também quando nós falamos de os acontecimentos dos últimos dias esquecemos que este ano foi um dos anos mais mortais desde 2005 antes dos acontecimentos portanto antes dos acontecimentos antes de 7 de outubro já tinha sido um dos anos já tinha sido para os palestinianos um dos anos mais mortais por causa deste governo que estão sempre nos médias a falar dos civis palestinianos serem armados e na verdade esquecem que este governo deu licença e armou os colonos israelitas portanto todos os civis israelitas também são armados os colonos israelitas são quem começou também este ano estas confusões todas através da entrada no al-Aqsa nos lugares sagrados para os muçulmanos e para os cristãos também palestinianos que os colonos foram lá cuspir nós vimos o incidente de os colonos irem cuspir nos palestinianos cristãos que estão a rezar portanto também quem começou isso é o governo israelita e é as políticas israelitas desde 1948 mas também que intensificaram muito este ano eu acho importante abordar a questão religiosa como é óbvio é aqui muito importante em tudo isto nós sobre o governo israelita e sobre o Netanyahu fomos tendo notícias ainda antes destes acontecimentos fomos tendo notícias da enorme contestação que tem como um governo corrupto de extrema direita quer mudar o sistema judicial para basicamente pela sua autopreservação e teve aliás até contestação na rua muito forte Netanyahu por causa desta corrupção tentativa de alterar o sistema judicial tem-se falado menos não em Israel acho que em Israel também se fala disso naturalmente mas tem-se falado menos na comunicação social portuguesa de uma coisa que é muito importante que é o papel da religião no governo de Netanyahu eu bem sei que a discussão pública está muito está muito minada por propaganda e contra propaganda mas bem nem eu nem achado temos qualquer afinidade com o Hamas muito pelo contrário eu posso dizer não só eu e tu eu posso dizer que a maior parte do povo palestiniano incluindo o povo em Gaza está farto de políticas sociais e ideologias do Hamas portanto não é isso que está em questão mas também é importante dizer que o povo palestiniano apoia a resistência palestiniana e a resistência palestiniana não se resume em Hamas a resistência palestiniana começou como é que nós já temos dito desde os primeiros colonatos que apareceram na Palestina no século 19 e é aí que começou a resistência palestiniana depois que intensificou a poxa Nakba e Hamas foi criado nos anos 80 portanto muito muito longe da tradição muito longe historicamente da tradição da resistência palestiniana e na verdade o que os acontecimentos também dos últimos dias a resistência palestiniana neste último ano não tinha sido apenas em Hamas nós já vimos a cova de leão em Nablus o Jenin é também no campo do refugiado de Jenin a esquerda especialmente no Líbano mas também na Palestina há vários todas as fracções políticas palestinianas neste momento apoiam uma resistência palestiniana e defendem o direito à Palestina à resistência especialmente que os outros meios foram ignorados completamente pela comunidade internacional eu julgo que uma das formas de minar a exigência de direitos humanos de respeito pelo direito à autodeterminação da Palestina é achar que a resistência tem de ser massacrar civis ou que a resistência é o desprezo pelo outro e aqui é preciso ser muito claro o Hamas é um grupo eu nem usarei os argumentos de esquerda tradicionais lembro por exemplo Paulo Portas explicava e bem no seu programa na televisão há dias que o Hamas tem a sua liderança política no Catar que recebeu o Mundial de Futebol que é aliado dos Estados Unidos e dizia também e bem que Israel de facto alimentou o crescimento do Hamas porque achava que era importante para quebrar a autoridade palestiniana e outras forças palestinianas que lutam pelo direito à autodeterminação palestiniana de uma outra forma e se há alguma equivalência neste conflito e as equivalências são sempre perigosas em tudo a equivalência será entre o Hamas e as forças de extrema direita religiosas israelitas porque ambos têm projetos teocráticos ou seja não reconhecem o direito do outro querem implantar projetos teocráticos querem negar a existência do outro e a tradição da resistência palestiniana é a tradição laica a tradição da tolerância religiosa a tradição de querer uma solução e aceitou a solução proposta pelo ONU de dois Estados com tolerância religiosa e essa é a solução que não desumaniza mas pelo contrário que reconhece o direito à religião mas o direito a que todos tenham a sua e o direito a esse respeito e eu acho que se tem falado pouco desta tradição de resistência palestiniana e esta tradição é muito importante porque eu acho que sem laicidade sem tolerância religiosa não haverá nenhum caminho para a paz e esse é provavelmente dos caminhos mais difíceis que temos de fazer agora mas defender com unhas e dentes esse caminho de laicidade o que não desumaniza ninguém o que respeita o ser humano mas também é importante dizer que a lei básica na Palestina que nunca nunca foi a Palestina ainda não é um Estado como é que as pessoas sabem portanto a lei básica inicial da Palestina é uma lei laica e a tradição de resistência à Palestina é uma tradição laica que incluiu também grupos outros partidos políticos que têm cariz islâmico portanto também é importante dizer isso que quando falamos também de outros partidos políticos que têm cariz islâmico isso não quer dizer que inicialmente não faziam parte desta tradição laica de cada um tem a sua religião mas é possível ter uma religião e acreditar num Estado laico e defender a paz portanto a existência também do Hamas e é importante dizer que o Hamas venceu eleições que foram reconhecidas com as eleições mais transparentes e que a Europa não quis que na verdade eu às vezes penso se o Hamas tivesse ido ao poder não teria não sabemos o que teria acontecido mas é verdade que o facto de haver um incumprimento permanente de Israel todas as resoluções com a cumplicidade de todo o mundo arrasta toda uma população para um beco sem saída nós antes de decorarmos esta conversa falávamos sobre o que tem sido dito e muito bem sobre o que é a resistência ao colonialismo e sobre o exemplo dos países que lutaram contra o colonialismo português e que tiveram resistência e tiveram resistência armada e optaram por ter alvos militares não alvos civis e com o combate contra alvos militares na verdade foram vitoriosos e nós temos de reconhecer que os povos têm direito à resistência recentemente dissemos a Ucrânia tem direito a resistir à ocupação russa a Palestina tem também direito a resistir à ocupação israelita a questão é que a absoluta incapacidade de haver apoio real mais do que palavras à Palestina e a absoluta cumplicidade com o encumprimento está a levar toda a gente para um beco sem saída horrível de barbárie que ninguém que seguramente enfim só fanáticos religiosos dos dois lados é que podem querer de resto toda a gente tem de condenar e ninguém pode querer mas que está a ser particularmente violento para quem está em Gaza porque essas pessoas já estão num beco sem saída ou para quem está na cirugidânia nestes bocadinhos de terreno que estão cheios de colonatos às voltas e com estradas em que nem sequer podem circular António Guterres fez um apelo e a ONU repetiu novamente o apelo para parar a operação de Israel contra Gaza e eu vejo as notícias e vejo a guerra de Israel contra o Hamas mas depois vejo que Israel está a bombardear a população palestiniana e a população palestiniana não é o Hamas assim como seguramente a população israelita não é o Netanyahu e enfim e uma guerra precisava ter alvos militares e não alvos civis e em Gaza aos alvos neste momento parecem mesmo civis e eu pergunto o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos dias e o que é que enquanto pessoas que acreditam nos direitos humanos nós devemos podemos fazer também por estes dias na verdade o Guterres já disse também muito bem que a Palestina tem o seu direito a existir e não podemos esquecer disso mas também as pessoas estão a falar por exemplo das reféns em Gaza esquecendo que há 2 milhões de reféns palestinianos em Gaza de Israel também que não podemos esquecer deles e não podemos também esquecer dos reféns que estão do lado israelita há 5 mil pessoas nas prisões israelitas incluindo 150 crianças que normalmente são raptados durante a noite das suas camas e estas também são reféns também outra coisa que Guterres falou que foi os colegas dele que morreram em Gaza portanto quando as pessoas pensam que esta é uma guerra contra Hamas é importante dizer que até funcionários das Nações Unidas até repórteres de guerra até toda a gente já perderam pessoas que não têm nada a ver e a outra coisa que eu queria dizer que é Gaza quem vai a Gaza e há muitas pessoas do bloco que já foram a Gaza percebem muito bem como é que é esta situação é impossível a Gaza em um lugar como é que nós deixamos muito pequeno com muitas construções uma em cima da outra portanto não há como fugir não há como estar longe dos civis isto não existe em Gaza este é um lugar muito pequeno com uma densidade muito pequena qualquer pessoa que está lá está lá e aquela coisa de na verdade se mandar uma pedra vai cair por cima da cabeça de alguém portanto eu não imagino eu na verdade não imagino o que é que vai acontecer nos próximos dias quando há uma licença de Israel do mundo para fazer um massacre dos maiores escalas que pode ter havido deste a catástrofe palestiniana em 48 e acho que se as pessoas não têm direito nem sequer à água eu acho que o mundo está realmente a acabar porque até os criminosos têm direito têm direitos e os palestinianos são tratados como criminosos que não sequer têm direitos e acho que é muito triste e hoje estava a ler a crónica de Ilan Papé o historiador israelita no Palestine Chronicle em que ele diz que quando os países europeus estão a colocar a bandeira de Israel como acontece aqui por exemplo no parlamento até para as pessoas de Israel que são de um pensamento mais pró-palestiniano para eles ou pró-israelita ou qualquer pensamento para eles esta é uma licença de matar e portanto eu acho que é muito perigoso que Portugal está a dar a licença a Israel a matar está a dizer que as vidas palestinianas não merecem solidariedade e apenas as vidas israelitas que merecem solidariedade há uma há de facto uma tentativa de condicionar e de calar qualquer pessoa que fale dos direitos humanos da Palestina é imediatamente apelidada de antissemita só porque lembrarmos que pelo contrário defendemos os direitos humanos para todas as pessoas a minha convicção profunda que aceitar a cumplicidade com a barbárie é ser cúmplice da barbárie e é por isso que é importante falar nós vamos acabar a nossa conversa mas antes de a começarmos por aquilo que dissemos na nossa conversa de que as pessoas têm que perceber o que é que se está a passar e neste momento em Gaza a ONU não tem condições para estar não temos observadores a imprensa também já foi alvo de Israel em Gaza e portanto a própria imprensa não tem condições para relatar cá para fora o que se está a passar em Gaza está tudo a ser escondido é preciso perceber dizias-me antes de começarmos a conversa na Palestina também na Palestina há vontade de viver e há alegria e há poesia e que precisamos de informação e sei que há coisas que estão neste momento em português e que nos podem iluminar pelo menos as nossas consciências sobre isto se nos querias deixar para acabar essas sugestões eu só queria comentar antes aquela que tu disseste lembrar que é uma das pessoas suas organizações que lutam pelos direitos dos palestinianos por exemplo os voice for peace e são próprios judeus muitos muitos portanto por causa desta de falar do antissemitismo elas próprias pessoas como Judith Butler como Naum Chomsky como Ilan Papé que dizem quando se diz que é antissemitismo defender a Palestina este em si é antissemitismo porque nós não somos responsáveis nós somos judeus e não somos responsáveis pelos crimes de Israel portanto é importante dizer isso é importante dizer que o movimento de boicote de desinvestimento e de sanções contra Israel uma das coisas que luta contra é luta contra o antissemitismo e depois também lembrar as pessoas que eu sou palestiniana e sou semita que isto também é uma coisa que se esquece sempre em relação aos livros eu queria recomendar às pessoas como é que tu dizes ou como é que diz o Mahmoud Darwish também nós amamos a vida quando podemos portanto recomendo o livro que saiu agora ultimamente de Flanur tradução de poesias de Mahmoud Darwish e recomendo o livro de poesia de contracapa que as pedras têm em entranhas e recomendo também o livro de Adnaya Shibli um detalhe menor é um romance traduzido diretamente do árabe por Hugo Maia e finalmente também recomendo o livro do historiador Elam Papé o historiador israelita que já nós falamos que são 10 mitos sobre a Israel que está aqui publicado por edições 70 mas que também há uma editora no Brasil tabla está disponibilizar gratuitamente até o final deste mês obrigada muito obrigada o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto